Música Conversamos nesse momento com Célia Galvão, ela que foi uma das organizadoras desse encontro aqui entre alunos do Colégio Santo Antônio Estadual Aqui na Fazenda Orquibeli e que contou também com a participação de professores dessas unidades de ensino Célia, sua avaliação sobre esse grande evento que realizaram aqui hoje Olha, eu estou assim com a sensação de realização e de satisfação imensa Porque tudo começou assim de um sonho e um desejo grande de reencontrar com os amigos de colégio Então eu me comuniquei com alguns colegas mais próximos que eu tinha mais afinidade Antônio Américo, Benedita, Mari e Rose E nós fizemos várias reuniões em Salvador e aí começou, foi aí foi a sementinha Começamos a planejar e levamos meses regando essa semente E chegamos hoje aqui e vemos que todo o nosso esforço foi assim bastante proveitoso Então a gente está vendo todo mundo feliz e isso para mim não tem preço Agora esse evento terá continuidade? Nós pretendemos fazer assim, diz uma tradição Todos os anos vamos reunir a mesma turma, cada dia agregando mais Convidando mais colegas porque não foi possível todos estarem aqui Mas com certeza os próximos, cada dia que passar, números maiores vai acontecer Qualquer entrevistada agradece e o espaço que aberta as suas considerações finais Olha, eu estou me sentindo assim, tão feliz E não tenho como agradecer assim a Deus por essa oportunidade De ver tantas pessoas que neste momento estão assim, tão felizes em rever colega depois de 40 anos Então isso é fantástico E pessoas que estavam assim deprimidas, com autoestima baixíssima Se sentiram prestigiados, valorizados, estão aí se alegrando, dançando, alegres Que promoveu esse resgate E é exatamente isso, e esse resgate foi o X da questão Por isso que o nome do grupo se chama Reatando Laços Hoje, esse dia vai ficar marcado para a história Onde nós conseguimos, depois de 40 anos, reatar laços com os nossos colegas Do Colégio Estadual, do Colégio Santo Antônio E da escola reunida, ou da escola isolada, desculpe Do Calabá, da professora Renilda Fontenelle E conversando também com Rosimeire Santos Costa Ela que é uma das organizadoras, você encontra aqui entre as alunas dos Colégios Santo Antônio Estadual e outras unidades de ensino aqui, Santo Antônio de Jesus Com os repetitivos professores Rosimeire, sua avaliação sobre esse grande evento realizado aqui hoje? Ai, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pela sua oportunidade que Ele me deu De participar desse encontro Esse encontro marcou a minha geração E hoje eu vejo ele como um ponto de partida para uma nova amizade Amizade que se formou lá atrás, há 40 anos E está sendo lindo, está sendo muito lindo esse trabalho nosso E ele não vai parar aqui, ele vai continuar Porque nós somos guerreiros E nós queremos realmente que esses laços permaneçam Em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor Até que ponto um evento como esse promoveu resgate dentro de cada um? Ah, só promoveu Muita gente aqui Estava até desanimada Eu conheço pessoas que estavam realmente A própria Célia, ela mesmo disse Exatamente, estavam sem fôlego E aqui reacendeu uma chama E eu tenho certeza que de agora para frente nós vamos estar mais unidos ainda Finalizando sua mensagem aos professores e alunos Para que tenham sempre esse espírito de renovação Com certeza Nós vamos estar Com esse encontro É o ponto de partida Para que a gente continue essa nossa trajetória Vamos estar colocando em blog como o seu Também vamos estar criando uma página Para a gente estar tendo no Facebook Entendeu? Um próprio blog do próprio Reatão do Laços Entendeu? Para que a gente possa estar nesse convívio diário Entendeu? E assim, no ano que vem vai ser bem melhor E com Exatamente E com a família também Todo mundo participando aqui com a gente Em um lugar bem maior Pode ser até aqui mesmo Mas a gente vai estar nesse mesmo intuito Nesse objetivo Que é realmente de confraternização Música Música Quando o When I am going to sono When I am going to When I am going to Eles viram When I am going to When I am going to When I am going to As you were Música Gente, atenção! Enquanto a moça não rouba o bicho Ô! Gente, atenção! Atenção, por favor Atenção, pessoal do... Primeiro encontro Atenção, pessoal que está aí no quiosque Atenção, pessoal do Noguidita Vem pra cá Gente, atenção! Vocês receberam aí Marinho e Lasbos e Osiel Prestem atenção, pessoal do Noguidita 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 Música 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 Música